Galera, o nome dessa daqui é Hellicrap TNT Hellicrap, será que é alguma coisa de lixo, velho? Talvez Hellicrap TNT Esse mod tem... Em vez dele crachar o Minecraft Ele leva, tipo, alguns segundos pra TNT fazer o... O efeito Caraca, mano, o meu crachou, não tá querendo voltar Ah, TT O que? Oh, depois eu tenho que mostrar pra galera Nossa, velho Caraca Isso é cocô, mano Caraca, que nojo, velho Deixa eu ver se é cocô Cagaram aqui, teve caganeira, velho E esse pedaço de... Pedaço de cocô, mano Caraca, velho Caraca Ela pintou a casa inteira de cocô, velho Olha isso É o TNT de merda, velho Caraca, olha que legal, velho Deixa eu só ver isso aqui, mano Isso aqui é o quê? Bop, é bloco... Bloco de merda Bloco de cocô É bloco de bosta, velho Que bosta, literalmente Que bosta Ela tem... Caraca, galera Nossa, mano Olha, até contamina água, Cauê Olha que contaminou água com merda, velho Ai, que nojo Deixa eu mijar aí, né A água de cocô, mano Ai, que delícia Hum, ó meu banhinho Nossa, e olha até onde vai, velho Fica tudo contaminado com merda Caraca Nossa Tá, a outra TNT, Cauê, que tem É a... É a Crap TNT, velho Vamos ver Vai, vai O que que ela faz? Não, não Calma Ela, se você não entende Se ela tem o problema, né De levar um tempinho pra estourar Só o problema Porque eu acho que ela mata geral, né Esse é o que é o problema Ela quer... Mano, olha esse de cocô Caraca Cara, ah... É mais de cocô Ah, tá, não Ela... Ah, entendi Essa daqui é como se fosse a versão inferior da Helicrap Em vez... Ela só deixa tudo com merda É um cocôzinho É, e alguns pedaços com cocô, velho Ela é uma... A outra é caganeira e essa daqui é um peitinho Essa daqui é um peitinho molhado, a outra é caganeira, tá ligado? Mano, aquela não Aquela não é uma caganeira Você quebrou o vaso, velho Olha isso Música 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 Música